O final de semana foi de muito trabalho para a Guarda Civil Metropolitana e também os fiscais da Prefeitura da capital. Eles percorreram vários bairros da cidade onde eram realizadas as feiras. Com o decreto em vigor, essas feiras estão proibidas de funcionar aos sábados e também domingos. Tivemos a incidência de algumas feiras funcionando. Foi pedido aos feirantes para fazer a desmontagem, eles acataram nossos argumentos e assim fizeram. A presença dos guardas e também dos fiscais evitou sim que muitas feiras fossem montadas, como é o caso aqui da Feira das Nuvens, que agora está vazia. Mas os fiscais chegaram junto com a GCM em outros locais, as feiras estavam montadas e em pleno funcionamento. Na Avenida Mangalô, no Morada do Sol, várias bancas foram montadas no sábado. Situação parecida no Conjunto Riviera. Na T49, no setor Bueno, nem parecia que tinha um decreto em vigor. Estamos aí num período anormal de pandemia, pedimos a conscientização dos feirantes e que eles procurem a CDTEC um novo dia para estar funcionando. Não estão impedidos de funcionar, estão impedidos de funcionar sábados e domingos. Não estão impedidos de funcionar, estão impedidos de funcionar sábados e domingos.